O que é o B2W Marketplace? O B2W Marketplace é um canal de vendas formado pelas marcas Americanas.com, Submarino e Shoptime. Esse canal permite que varejistas, indústrias e distribuidores, com ou sem loja online, se tornem parceiro dessas marcas e vendem seus produtos para clientes que já compram nesses sites. Marta, por exemplo, possui uma loja física de roupas no interior da Bahia. Luiz é de São Paulo e tem um e-commerce de materiais de escritório e papelaria. Já Fernando tem uma indústria de móveis no Paraná que fabrica itens exclusivos. Marta, Luiz e Fernando podem fazer um cadastro de parceria com o B2W Marketplace e começar a vender seus produtos ali dentro. Com isso, seus produtos ganham maior visibilidade, eles recebem mais pedidos e podem aumentar o faturamento com as vendas. Uma vantagem é que eles não precisam investir um centavo sequer para começar a vender. O cadastro é gratuito e Marta, Luiz e Fernando só irão pagar ao B2W Marketplace uma comissão sobre o valor do pedido. Ou seja, eles só irão pagar quando realmente começarem a vender. Nesse canal do YouTube, explicaremos tudo o que você precisa para vender no B2W Marketplace e daremos dicas para aumentar os resultados de seu negócio. O B2W Marketplace O B2W Marketplace O B2W Marketplace O B2W etmek